Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, vocês sabem que eu tô devendo um vídeo pra vocês que é referente sobre como eu aluguei a minha casinha. E como eu acabei de chegar do trabalho correndo, né? Semana passada não deu pra me postar nenhum tipo de vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar aí sobre como foi que eu consegui alugar minha casa, as burocracias e tudo e tal. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudinho pra vocês. Bom, se você gostou do tema e do título desse vídeo, já senta o dedo no like pra poder ajudar aqui a divulgação do canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, meu querido, seja muito bem-vindo. Vai aqui embaixo agora, se inscreva aí no meu canal, Cantinho do Igor. E, ó, não deixe de comentar aqui também o que você achou desse vídeo, mas só no final, tá bom? Bom, o meu arroba tá passando aí na tela pra vocês, é arroba Igor Theodoro Oficial. Me siga lá no meu Instagram pra poder ficar por dentro de tudo que eu posto por lá. E é isso aí. Bom, eu quero que esse vídeo fique bem menor do que todos os outros vídeos que eu tenho postado aqui no canal. Então eu vou fazer de tudo pra ser o mais rápido possível. Ok? Bom, então vamos lá. Se você ainda não viu o meu outro vídeo, o tour pela minha casa, ó, que está passando ali atrás pra vocês, vai aqui em cima agora nos cards e assista o vídeo pra poder ficar por dentro de tudo e tudo que eu... como que é a minha casinha e tudo mais. Ok? Bom, então, gente, vamos começar falando aqui por que que eu saí da minha outra casa. É o primeiro tópico aqui desse vídeo que eu acho que vocês têm que saber o porquê que eu saí da outra casa. Pra quem não sabe ainda, pra quem acabou de chegar aqui ou tá muito recente aqui no canal e não sabe de nada, tem uma playlist aqui no canal onde eu mostro a minha viagem, a minha mudança aqui pra Europa, né, especificamente aqui pra Portugal de início. E se você não sabe, lá na minha outra casa, eu morava numa casa compartilhada, né? Eu tinha um quarto numa casa que era compartilhada e isso é muito comum aqui na Europa. E eu cheguei em dezembro de 2021, cheguei dia 30 de dezembro de 2021 e aluguei, tinha alugado esse quarto quando eu ainda estava no Brasil, né? E, bom, só pra poder ser o mais rápido possível, eu não saí de lá por causa das pessoas, por causa de nada. Eu saí de lá especificamente porque o Vinícius ia vir pra cá, né? Se eu conseguisse um quarto maior que tinha lá na casa, eu ficaria por lá. Só que o quarto que esvaziou logo foi alugado. Então, não tinha cabimento eu ficar num quarto pequeno, que no caso era o quarto que eu já estava, né? Com o Vinícius e, tipo, mais as coisas do Vinícius, não tinha guarda-roupa pra poder colocar tudo. Assim como aqui nessa casa que eu moro também não tem, mas as coisas já ficam mais ajeitozinha, né? Então, esse foi o motivo que eu saí de lá. Porque eu ia pagar o mesmo preço que eu ia pagar num quarto que eu tivesse lá na mesma casa, só que maior, né, com guarda-roupa e tudo, eu ia pagar pelo mesmo preço no menor que eu já estava. Então, eu acabei por tomar a decisão de sair. Só que não foi assim tão fácil, gente. Alugar uma casa aqui na Europa, um apartamento ou o que seja, é muito complicado porque tem muitas burocracias, né? Calção, depósito, muitos agora estão exigindo que tenha fiador. Então, eles estão dificultando muito mesmo esse processo de aluguel de casa aqui, principalmente em Portugal, né? Porque, como eu estou morando aqui, vamos não generalizar e falar de todos os países. Vamos falar aqui por Portugal, onde eu me encontro. Então, até então, eu iria continuar lá no quarto do mesmo jeito, né? Só que eu, como todo bom, boa pessoa, estava procurando casas pra alugar. Só que enquanto o Vinícius chegasse e eu ainda estivesse lá, iríamos ficar lá. Pronto. Eu troquei de serviço, né? Isso é um outro vídeo que eu vou falar pra vocês aqui mais pra frente. Eu estou num outro salão agora, né? De quando eu cheguei em Portugal, eu comecei a trabalhar em um, agora já estou em outro. E foi nesse salão que eu falei lá, comentei com o pessoal e falei, se vocês souberem de alguma casa, um T1, um T0, vocês me avisem porque o meu companheiro vai chegar e eu não quero ficar lá na casa onde eu estou. Expliquei toda a situação, né? É o que eu acabei de falar pra vocês, que não tinha cabimento, de ficar naquele quarto. E aí, a manicure pegou e falou comigo que já tinha visto essa casa aqui onde eu estou. Porque essa casa aqui são três casinhas quase idênticas a essa. Essa aqui são pra duas pessoas, a do meu lado do meu vizinho também é pra duas pessoas e a de trás, supostamente, era pra solteiro, né? Embora atrás também mora três pessoas. Que, no caso, como lá, até, entre aspas, que era pra solteiro, é menor, né? Moram três pessoas. Então, ela me falou sobre essa casa. Eu entrei em contato com os senhorios, né? E vim ver. É nisso que eu vim ver a casa. Eu acabei por gostar muito dessa aqui que eu estou morando. E eu acho que, tipo assim, o aluguel foi muito acessível. E começamos o trâmite de papéis e de como alugar e tudo. Bom, como eu já falei, né? Que nós acabamos por decidir em ficar aqui. Por mais que seja que eu pague luz e água. Mas aqui nós temos a nossa privacidade. Nós temos as nossas coisinhas no lugar. Se a gente quiser deixar a louça na pia, a gente deixa, né? Como quando você mora numa casa compartilhada, existem regras. E você não pode deixar tudo, a moda vai-se embora. Você tem que ir ali. Feito a sua comida, comeu, lavou a sua louça. Tem que ser assim. E aqui é diferente. Na minha casa é diferente. Eu acabei de jantar, acabei de comer. A gente deixa a louça ali e lava no outro dia. Quando chegar do trabalho. Então, entendeu mais ou menos como é que funciona quando você mora numa casa partilhada? Gente, a burocracia daqui, eu vou dizer pra vocês que graças a Deus eu encontrei uma casa que não é tão burocrática, né? Eu estou com um contrato que se chama contrato de comodato. Eu não sei se é muito comum aqui, mas pelo menos aqui é onde eu aluguei funciona desse jeito. Os senhorias me falaram que eles trabalham dessa forma. Que acaba por facilitar, né? Eles também não pediram muitos calções, como de costume. E também não pediram fiador. E, gente, eu vou falar pra vocês. Nem me pediram comprovante de que se eu trabalho ou não. Eu conversando com o senhorio pelo telefone, né? Eu falei que eu trabalho aqui mesmo na rua, né? E como a Isa, que é a minha amiga que me indicou aqui, ela já tinha vindo aqui. Eu falei, eu trabalho no salão da Isa, né? Eu sou cabeleireiro ali. E, enfim... Aqui, ele só me pediu um calção e uma renda no mesmo valor do calção. E isso facilitou muito. E ele ainda facilitou mais ainda. Porque o que ele fez, gente? Eu dei a renda, que no caso é o mês, né? O aluguel. E só dei o calção depois, quando o Vinícius chegou. Eles me facilitaram aí. Graças a Deus. Eu acho que foi Deus que colocou eles assim no meu caminho mesmo pra poder me facilitar mais ainda. Bom, então, como vocês puderam perceber, não houve tanta burocracia pra mim. Mas se preparem que aqui é muito complicado de se alugar qualquer imóvel, apartamento, seja lá o que for. Porque eles pedem, às vezes, fiador, pedem calção. E eles não são fáceis de, tipo assim, mudar a opinião. Então, entendeu? É aquilo e é aquilo e ponto final. Bom, um ponto negativo que eu não gosto nessa casa e eu tenho que falar pra vocês nesse vídeo. É a minha geladeira. A minha geladeira é um frigobar, como nós chamamos aí no Brasil. É bem pequenininha e ela não tem congelador. E isso acaba por nós termos que fazer compra de carne toda semana. Porque se a gente deixar ali, estraga. Então, assim, isso é muito, muito, muito chato. Esse é o ponto mais negativo dessa casa. Os meus vizinhos não me incomodam. Os do lado não me incomodam. Os de trás também não me incomodam. Eu, por acaso, gosto muito de estar aqui ao lado dos meus vizinhos, que são portugueses. Eu não tenho tanto contato com os vizinhos de trás. Que, inclusive, são brasileiros. Mas eu gosto muito de estar aqui. Mas um ponto negativo mesmo é aquela geladeira. Aquilo ali me incomoda demais. Porque a gente acaba por estar gastando muito com compra, né? Muito com mercado e tudo. Bom, aquela parte de cima ali, como vocês viram no tour também, como não dá pra ficar completamente de pé. Também não me incomoda em nada aquilo. Às vezes, me incomoda, tipo, de não ter uma certa privacidade. Porque é aberto aqui pra baixo. Então, se a gente receber uma visita, a visita dormir aqui embaixo, dá pra ver tudo lá em cima. Vamos supor que eu tô ali dando uma namoradinha e tal. Se alguém levanta pra tomar uma água, acende a luz. A luz vai lá e acaba por ver algumas coisinhas. Então, isso daí me incomoda. Bom, mas, enfim. Aqui é gostoso, é jeitosinho, é tudo bonitinho, né? Embora eu ainda tenha que decorar tudo isso aqui. Mas é lindo aqui, gente. É lindo. Eu ainda não decorei porque eu tô focado em outras coisas. Quero fazer outras coisas. Daqui a pouco vai chegar as minhas férias de agosto. Que já já está chegando o verão. E tem muita novidade aqui no canal. Se você chegou aqui até agora, gente, para tudo e ainda não deixou o like. Por favor, Guido, deixa o like. Porque, gente, olha, vai vir tanta coisa legal aqui para o canal. Para esse verão de 2022. Então, se você ainda não é inscrito e quer saber tudo, todo tipo de conteúdo que eu vou trazer para esse canal, nas minhas férias de verão, ó, se inscreve. E ativa o sininho para todas as notificações. Porque assim você vai receber tudo, gente. Tudo. Você vai receber todo o conteúdo que eu vou postar aqui. Bom, como eu estava falando para vocês, né? Voltando para o assunto, ainda tenho que decorar a minha casa. Embora ela é toda bonitinha assim, toda jeitosinha. Mas eu quero, assim, pôr um quadro. Quero pôr uns LEDs e tudo, né? Mas a nossa preocupação é que a gente não é aquela pessoa de que, tipo, a gente fica muito tempo em um lugar. Só que a burocracia de alugar uma outra casa que é tão grande é que se bobear a gente vai ficar aqui nessa casinha por um bom tempo. Então, eu vou decorar isso aqui, colocar algumas coisas. E vocês vão acompanhando as cenas dos próximos capítulos. O bairro que eu estou agora, eu já falei, acho, também no vídeo do tour aqui da casa que se chama o bairro... Eles não costumam chamar bairro, mas a gente aí no Brasil chama muito de bairro, né? Eu estou morando aqui na região de São Mamédia. É bem aqui pertinho do Amial, perto da churrasqueira do Amial. É bem pertinho, né? São Mamédia ainda assisti com um pouquinho mais pra lá. Mas eu estou aqui bem pertinho ainda do porto. Atravessou a circunvalação, eu já estou no porto. Então, assim, eles separam o São Mamédia e o porto... Porque dizem que aqui faz parte de matosinhos. Enfim, gente, eu não entendo muita coisa. Mas eu estou morando em São Mamédia, né? E, bom, acho que a única coisa que falta pra eu falar pra vocês agora é o valor do meu aluguel, meus queridos. Vocês não estão preparados ainda pra saber o valor do meu aluguel, né? Mas antes de eu falar pra vocês o valor do meu aluguel, eu vou falar quanto que eu pagava lá no quarto e quanto que eu pagaria se nós ficássemos lá como se fosse duas pessoas. Bom, eu pagava no quarto só pra mim, com todas as despesas inclusas, 230 euros, né? E se o Vinícius fosse ficar comigo lá quando o Vinícius chegasse, eu iria pagar 300 euros. Sim. Mesmo eu não conseguindo o quarto maior, eu iria pagar 300 euros também com todas as despesas inclusas. Ia me sair mais barato do que aqui? Eu tenho certeza que sim, meus queridos. Porém, eu acho que, eu penso assim, a sua privacidade, a sua independência é fora do controle. Porque lá, tipo, você chegou, tá dentro do seu quarto, ninguém vai entrar dentro do seu quarto, mas... Mesmo assim, aqui eu ando pelado dentro da minha casa, eu ando de cueca, eu faço o que eu quiser. E lá não é assim, não era assim, né? Tem regras. Bom, aqui eu pago... Aqui eu pago 490 euros, meus queridos. Sim, quase 500 euros por esse... Até então, podemos dizer que isso daqui é um T0, né? E, gente, os alugais aqui em Portugal estão bem salgadinhos e eu acho que isso aqui foi um achado por ser uma casa completamente nova e imobiliada. Ainda mais que, tipo assim, querendo ou não, é porto, né? É claro que se eu for um pouquinho mais pra longe, eu acho o aluguel mais acessível. A minha tia, por exemplo, onde ela mora, em Águida, ela paga 300 euros no T1 dela. Então, assim, mas é mais afastado. Bom, é isso. As minhas despesas aqui, elas não são inclusas. Eu pago luz e água, mas eu tenho internet e TV a cabo inclusa no pacote da minha casa. Isso acaba por me consumir, tipo, me descontar menos 50 euros na despesa. Porque se eu tivesse que colocar isso por mim, TV e internet, eu deveria gastar aí uns 50, 60 euros com isso. Bom, então é isso, pessoal. Esse vídeo acabou por ficar um pouquinho longo, porque eu falo demais, mas eu gosto de deixar as coisas bem explicadinhas pra que vocês saibam de tudo. Se você tem algum tema que você gostaria que eu falasse aqui, comenta aqui embaixo pra mim, tá? Ou se eu ainda não falei sobre nenhum tema que você comentou aqui embaixo, ó, vai no meu Instagram, me chama no direct e fala, Igor, eu queria saber disso e isso. Você pode comentar lá no seu canal? Bom, é isso. Então, o meu arroba tá passando na tela pra vocês. Também tem o link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, olha, querido, você vai perder as minhas férias de verão. Então, ó, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações. Bom, deixe seu like nesse vídeo, porque o seu like me ajuda muito com a divulgação aqui do canal. Muito obrigada por estar até aqui comigo. Bom, um grande beijo no coração de vocês. Um hallelujah. Até o próximo vídeo. Tchau! E não esqueça de compartilhar. 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 E não esqueça de compartilhar.